Hoje é quinta-feira, meu querido, minha querida. Hoje tem o nosso quadro Quinta Animal. Quadro Quinta Animal de hoje, antes de nós contarmos a história, né, da mulher que tem amizade com os patos, nós vamos falar de um assunto que repercutiu bastante, né, sobre aquele animal, o cachorro, que foi embarcado de forma errada por uma companhia aérea, era para um destino, foi para outro, daí mandaram ele de volta e por fim o animal acabou morrendo. E com isso a Agência Nacional de Aviação Civil, a NAC, quer que a Gol, a companhia aérea, explique detalhadamente o que teria acontecido no transporte do cão, cão joca, que morreu dentro de um avião da companhia aérea. E levanta o alerta, né, de que o setor precisa de uma nova regulamentação sobre o transporte de animais em aeronaves. Vamos acompanhar na tela, no nosso quadro Quinta Animal. Sempre juntos, há 11 anos é assim para a Vanessa e o Bartô. Ele é cão de suporte emocional e a acompanha na cabine nas viagens de avião. Foram cinco até agora. Em todas elas, ela precisou recorrer à justiça. Ele tem todos os requisitos positivos para embarcar, já teve várias experiências e mesmo assim, sempre a mesma coisa. Sempre a mesma resposta. Ele passa do limite do peso para a aeronave. De acordo com a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, quando as empresas aéreas prestam serviço de transporte de animais, elas se tornam responsáveis por eles, desde o embarque até o recebimento. Mas os donos de pets e os grupos de defesa dos direitos dos animais reclamam da falta de uma lei clara e única para todas as companhias. Hoje, fica a cargo de cada empresa, por exemplo, definir critérios específicos para a prestação do serviço. Pela portaria mais recente da ANAC, o serviço não é obrigatório. A empresa que oferece pode escolher quanto vai cobrar e se o transporte será feito, por exemplo, na cabine ou no porão, dependendo da espécie ou do tamanho do animal. Essa liberalidade que acaba gerando a possibilidade da companhia eleger a forma ou quais animais entram, vai acabar confrontando com outras legislações protecionistas, como, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor. E assim, o viajante acaba ficando perdido e muitas vezes até proibido de viajar, porque às vezes, em algumas situações, nenhuma companhia aérea acaba aceitando aquele animal na cabine. E aí vai desaguar no judiciário. Os donos precisam apresentar uma avaliação veterinária sobre o estado de saúde do animal e também a carteira de vacinação. Um erro da Gol terminou em tragédia, depois que o Golden Retriever Joca foi mandado para o destino errado. Ele tinha que ter sido enviado para Sinop, em Mato Grosso, mas foi para Fortaleza. Quando voltou para Guarulhos, oito horas depois, estava morto. A ANAC abriu investigação. Até o presidente Lula falou sobre o caso hoje em Brasília. Eu acho que a Gol tem que prestar contas, acho que a ANAC tem que fiscalizar isso e acho que a gente não pode permitir que isso continue acontecendo no Brasil. A Gol suspendeu por 30 dias o transporte de animais. O Ministério dos Portos e Aeroportos determinou a criação de um grupo de trabalho para rever as regras do transporte de animais em aviões. Houve um erro muito grave, porque o animal acabou morrendo. Ele ficou ali sem comer, sem beber água, certamente deve ter desidratado bastante. O calor, imagina só, esse animal foi para um destino, lá para a região Nordeste, depois colocaram, embarcaram ele de volta para o destino que deveria, mas nesse meio tempo ninguém teria dado assistência para este animal. E até falando nisso, inclusive há uma previsão de manifestação em Campo Grande. A nossa produção vem me informando aqui, nós vamos olhando. Tutores de cães planejam manifestação contra transporte de pets no porão de aviões em Campo Grande. Então nós temos aqui a informação direta do site Mídia Max. A ação tem por objetivo pressionar as companhias a mudarem as regras de transporte em animais em voos. Vamos descer mais um pouquinho, só para a gente informar quando vai ser, onde vai ser. Pode tirar o GC para mim, por favor? Olha, tutores de Cão de Campo Grande planejam uma manifestação pacífica em frente ao Aeroporto Internacional da Cidade neste domingo. Então vai ser agora, dia 28, a partir das 9 horas da manhã. Então tem essa manifestação justamente para conscientizar e lutar para que políticas públicas possam ser desenvolvidas na conscientização dessas pessoas. E a gente fala de políticas públicas porque envolve todo mundo, não só as companhias aéreas, mas para que isso possa ser discutido. Ministros estão envolvidos nessa história. Sobe um pouquinho para mostrar a imagem, Nath? Só para a gente... Esse aqui é o Cão Juca e o tutor do animal. O Cão Joca, desculpa. Está aqui o animal. Então o tutor dele, que era o proprietário, que acabou perdendo o seu animal, que deveria ter sido embarcado para o Mato Grosso e acabou sendo embarcado em outra aeronave. Enfim, o animal acabou morrendo. Então neste domingo vai ter uma manifestação a partir das 9 horas da manhã em frente ao Aeroporto Internacional de Campo Grande.